e agora são duas horas da manhã tá começando o primeiro dia de raleiro sertões e aí galera tudo beleza eu sou o patrick gasparetto tá começando o primeiro dia de raleiro sertões de fato primeiro dia de ação né tô filmando as duas da manhã mostra aí o horário para galera achar que eu não tô mentindo falar duas e quinze duas e quinze da manhã e é bom dia bom dia você gosta dos sertões ou vitinho a tem que gostar de cedinho já tem um cafezão aqui para a equipe ó sem influência você acha que dá para ter um bom dia duas e meia da manhã bom dia eu sou ansioso ou só um pouco não tranquilo que eu já passou que a preparação está aqui só fazer o que a gente sabe boa sorte mano boa prova você hoje viu a planilha dos pilotos e agora eles estão recebendo antes de largar né o papel vai pegar dele sem isso aqui não dá para nada cadinho ó esse aqui é o número oito é o do gabriel você pegou ela ontem à noite legal fazer marcação né então ontem à noite a prova liberou para o gabriel também aquela tá pintar que ela tá pintada de colorido então ontem à noite ele mais fez marcação dele e aí agora hoje de manhã antes de largar organização entrega para ele de novo ele vai estar lá na moto ali essa daqui a cartela de largada ou cartela de controle aqui é marcado todos os horários do piloto as largada dele é aquele largar o lar especial também então aqui vai ser todo preenchido depois já estamos na estrada agora em deslocamento quanto a gente vai rodar agora sabe 230 km até chegar no nosso primeiro ponto de parada já rodou 20 top também de informação aqui para ver se é um no caminho correto como é que é o nome aqui da cidade o senhor sempre morou aqui a vida inteira que legal e essa essa roupa que é bem comum aqui né como é que tem um nome específico essa roupa não é jaleco se chama porque explica como é isso aí fica assim como a queima das que pai os espinhos mata aqui a gente tá andando ali passa ele protege para não furar a pele né que legal a gente vai ele vai mostrar a criação de cabra que ele tem ali pra gente olha que bonitinho tem nome ela não tem não é cabra mesmo né e acabamos de chegar e caí no celular acabamos de chegar no primeiro ponto de abastecimento os pilotos não chegaram aqui é então a gente vai aguardar eles chegarem gasolina já está no jeito aqui obrigatoriamente tem que ter um tapete e também tem que ter o extintor esse daqui é o rádio da equipe de apoio então a gente recebe várias informações da prova durante o dia por aqui a gente acabou de chegar também o lanche dos pilotos batata doce o aqui o bob tá tirando a planilha que já foi usado a planilha já foi acaba com 550 né terminamos o abastecimento agora a gente vai voltar pelo mesmo caminho que a gente veio vai dar mais umas quatro horas de viagem então bora cair para a entrar e acabamos chegar em petróleo de novo sair umas duas horas da manhã e agora são um pouco mais de duas horas da tarde então foram mais de 12 horas no corre aí na correria então a gente tá bem cansado tá na física no gelo tá frio aí pode um dois minutos tá com quanto tempo que ele tá aí só 13 vai fechar em 15 15 minutos total é só tem noção do confuso é isso aqui velho tem noção nenhuma mesmo só quem tá aí dentro para saber mesmo o água já passou já pelo gelo agora tá relaxadão aqui já passou pelo gelo bob ainda tá fazendo o gelo ainda existe podia ser 10 minutos mas como a de fecha não vou achar nem que desmaia e nem que desmaia a cor da pele que deve ter noção de diferença até onde está bugido eu não vou caber nisso aqui eu sou muito grande o bobe fez 15.1 para passar lá tem que bater 16 agora aí gabriel para bater o recorde não é fácil não é isso aí mesmo achando que piloto é fácil é do dia que delícia agora o bob está curtindo aqui é mais relaxante aqui vamos almoçar agora três horas da tarde ó feijãozinho preto arrozinho mandioca top demais agora quem entre ação são os mecânicos a moto acabou de chegar da prova então ela vai passar por uma revisão completa para estar 100% pronta para amanhã agora é um novo dia então bora começar tudo de novo então bora lá tomar um cafezão e cair para a estrada cafezão colonial bolinho pãozinho os pilotos já estão ali se preparando para largar já estamos aqui na largada da especial ela é bem mais curta que a especial de ontem mas nem por isso ela vai ser mais fácil pelo contrário é bem mais técnica então hoje dia promete ser bem divertido para os pilotos também estamos a caminho do final da especial agora acabou de receber uma notícia não tão boa a gente acha que o adrian caiu a gente não sabe a gravidade do tombe como foi o tom bem então a gente está bem ansioso no final da especial aqui esperando para saber mais notícia vamos ver o que aconteceu eu tenho uma pessoa lá no caí no 83 é o waypoint 20 83 ele tá com uma loucação no braço ele cagou no instagram eu vou mandar o med 2 aí na olhada dele tá você fica tranquilo aí eu vou falar chamar o med 2 mas nunca eles falam para o piloto e o adrian está parado pelo que eu tinha entendido quando a gente chegou aqui o med 2 já tinha se relacionado para o adrian vai ser essa questão da luxação acho que pode ser outra coisa hoje não concluída tem 90% de certeza que ele foi a luxação é dele mesmo né a falou de novo agora confirmou o nome do adrian foi aí a tona acabou de receber notícia que é o adrian mesmo que se machucou a gente ele teve uma luxação no homem não sabe se ele se machucou a mais alguma outra parte do corpo e se ele vai continuar a corrida amanhã não torcer que ele consiga voltar a correr amanhã mas a gente vai conseguir saber isso um pouco mais pra frente acabamos de chegar em petrolina novamente as motos acabaram de chegar e os mecânicos já estão lavando já hoje foi um dia bom pra gente o bob conseguiu terminar especial o gabriel também conseguiu só o adrian que levou uma queda e a gente acabou de receber uma notícia agora que ele tá bem que na verdade não teve nenhuma lesão séria e pode ser que ele até ande amanhã em moto do adrian acabou de chegar aqui vamos ver como é que ela tá caramba a bengala olha só como é que tá aqui ó cheio de mato quebrou essa lateral aqui as bengalas foram danificadas também ó vão ter que trocar bastante coisa na moto é isso aí coisas do rali o marcão que é o mecânico dele vai ser o super herói agora para salvar a moto dele a tempo porque amanhã cedo ele tá com a ideia de largar e agora o marcão vai acelerar o máximo possível para conseguir deixar essa moto pronta para amanhã olha só como é que vai ser o trabalho dos mecânicos isso são coisas que acontece no rali e vocês vão ver como é que essa moto vai estar amanhã cedo porque os mecânicos são ninja e vão deixá-la 100% novamente hoje a terceira etapa aqui nos sertões hoje a etapa maratona uma etapa muito complicada para os equipamentos porque no final do dia as motos não podem receber revisão dos mecânicos só os produtos que podem fazer uma revisão bem leve de 20 minutos que você espera da etapa maratona eu espero muita coisa boa você acha que vai ser uma prova muito dura muito técnica ou vai ser mais rápida e dura é talvez não tanto travadas vai ser 20 minutos só mexer na moto rapidão lá como é que vai ser na entrada do parque e amanhã de manhã também 20 minutos hoje 20 minutos amanhã mas não pode trocar pneu não pode fazer esse tipo de coisa a gente levar um pneu poderia você poderia trocar se tivesse não tem como não dá tempo na gente que revisar 20 minutos não dá que você costuma olhar na moto ali só nível de óleo é reapertar coroa reapertar e com o da torre se soltou alguma coisa checar mais a parte geral né é uma revisão bem superficial mesmo né a gente tem tempo beleza boa sorte aí gabriel explica pra gente porque tem que guardar o celular no saquinho esse é um acril é lacrado porque o piloto não pode usar nenhum recurso eletrônico que não seja disponibilidade pelo rali na navegação né sim então isso aqui é uma questão de segurança você toda vez toda vez amanhã tem que fazer isso no caso toda manhã com todos os a independente de ser maratona ou não então dependendo dos competidores não vai dar para postar no insta hoje boda se chegar lá e esse saquinho tiver rasgado o piloto é um penal tem que não galera vocês lembram como tava moto do adrian ontem olha como é que ela tá hoje aí marco 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 foi ninja em terminou de arrumar ela aqui horas ontem meia-noite das três da tarde até meia-noite sem parar né olha como é que a moto da galera recuperou 100% da moto e aí a data tá tá bem não tá ruim dá pra andar é dá pra andar sentado é só vai te conseguir só para não perder ponto para o campeonato no caso né meio meio rápido nem dá é e onde está sentindo mais dor no pé mesmo não as duas mãos o pé e em pé eu não consigo ficar apoiando os dois pelo tempo então agora é só pensar no campeonato brasileiro só tentar finalizar as especiais porque já não conseguiu andar a moto dele ele vai continuar na prova porque ele também tá buscando pontos para o campeonato brasileiro porque essa prova dos sertões também faz parte do campeonato brasileiro então ele vai continuar na prova mesmo mais lento só para somar a ponta hoje em quarta etapa finalizamos a maratona graças a deus todos todos concluíram com sucesso e como nós finalizamos a quarta etapa amanhã já vamos partir para a quinta etapa ea estrutura foi toda desmontada sei que eu vou mostrar pra vocês tá vendo que a equipe já desmontou aquela estrutura principal que tinha aqui antes porque hoje de madrugada a gente precisa desmontar rapidamente isso porque até as carretas vão seguir para a próxima cidade vou mostrar agora pra vocês outro compromisso que o piloto tem toda vez que ele termina especial ele tem que reconhecer a planilha do dia seguinte então hoje foi a quarta etapa agora no final do dia eles vão já conferir a planilha da quinta etapa que é a etapa de amanhã então vou tentar mostrar pra vocês aqui o bob acabou de chegar aqui na especial que que é isso daí você pegou aqui é um documento que a gente pega como não tomou penal todo dia tem que pegar isso graças a deus eu tô no quarto dia ileso nenhum penal até agora aí sim agora e agora você vai fazer o que todo dia também que você chega tem que pintar a planilha bora lá ver galera isso daí pega a planilha essa parte de pintar a planilha é muito importante porque é só assim que eles vão ter noção do que eles vão encontrar amanhã então agora eles estão sinalizando radar ou pontos perigosos que eles precisam prestar atenção para amanhã eles andar mais tranquilo então todos os pilotos fazem isso um dia antes da etapa então no caso aqui já estão pintando a planilha da quinta etapa que é o dia de amanhã olha só pessoal as motos chegaram da etapa maratona elas ficaram então praticamente dois dias sem manutenção é chegamos a quinta etapa aqui no sertões os todos estão prestes a largar os pilotos acabaram de chegar o que é a foto célula são elas que marcam o tempo dos pilotos em uma de cada lado e antes de largar eles ficar prestando atenção nessa placa aqui ó aí quando eu chego a deles no caso a primeira moto vai largar às sete horas da manhã e vai começar a contagem regressiva igual essa daqui ó e quando zerar ali eles aceleram melhor bom aí é largar se fosse sete horas infelizmente o bob sofreu uma queda a gente não sabe da gravidade ainda mas já sabe que ele tá bem não se machucou gravemente tem nada mas infelizmente ele caiu e não vai conseguir continuar a prova de hoje é com pedra ele pegou e caiu pegado uma pedra assim acho que eu tô tranquilo porque eu falei com ele não ele tá bem estela tudo perdi tudo e depois me fiquei um momento com ele e falei com ele mas ele tava em pé ele está bem sim ele falou que está bem que só falei dor nas costas tem um pouco dor mas ele está bem três quilômetros mais diferente da realização eu falei que lá atrás obrigado acabamos chegar em cratos aqui no ceará que é o destino final né da quinta etapa então a gente vai dormir aqui em cratos hoje e amanhã a gente vai seguir para a próxima cidade vocês viram aí que infelizmente o bob sofreu uma queda é graças a deus ele não sofreu nenhuma lesão grave mas infelizmente ele acabou saindo da prova por conta dessa queda e o adra também não conseguiu continuar por conta da outra queda que ele teve então a gente só tá com o gabriel no momento então vamos torcer para ele a moto do bob acabou de chegar a nossa quebrou bastante em uma ralada aqui a bolha quebrou também ali ó o escape aqui deu uma amassada boa também também ó ó o bob aqui e aí bob não tá como é que você tá sentindo é tá com dor da pra ver alguma coisa nas costas aparentemente não e o resto do corpo nada só as costas mesmo cara mas está bem porque olha o jeito que ficou a moto é olha aqui galera até a pedaleira quebrou aqui como é que foi o tombo bob ela deu de traseira e daí ela jogou pra cima foi preso pelo uma pedra é ela jogou pra cima e preso de ruidão só quando eu caiu na cair em cima da moto a caiu no lado dela daí ela saiu assim caramba mas você ficou desacordado ou não não e acordar uma pena é isso aí galera faz parte do ralinho infelizmente a gente tá aqui na cidade de sobral no ceará hoje eu não consegui filmar muita coisa pra vocês porque a gente passou o dia todo na estrada a gente rodou quase 700 quilômetros então não consegui filmar muita coisa a gente saiu de uma cidade ficou o dia todo na rodovia e chegou aqui em sobral então a gente vai ter que pular já direto pra próxima etapa que é amanhã sétima etapa aqui no sertões penúltimo dia como é que tá sentindo ser feliz para caramba ele está acabando garante já tá aqui na região de jericuacuara uma região bem legal então hoje uma especial bem curta mais ou menos 200 e poucos quilômetros não é mal isso 188 para agradar o like lá no e aí deixa o like se inscreve ativa o sininho segue o gaspa aí segue amarra esse brasil segue todo mundo eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como é feita as gravações da série victor e zone o bastidores galera as câmeras esse aqui é o do sérgio não sabe esse aqui é o brabo do áudio como que a iluminação ele está fazendo fazer uma entrevista aqui agora acabou de chegar ele vai ser entrevistado o mal aqui ó estúdio improvisado como é que os bastidores a galera sério vai sair ano que vem depois que tu teve um acidente e aí teve que foi obrigado a correr machucado é como como tu encarou essa situação eu sabia que tinha o campeonato então pra mim já na minha cabeça falei vamos vamos tentar né vamos ver se dá se mudar fala um pouco da do acidente assim tu vinha como é que era especial tu vinha bem aí o que que aconteceu então segurou minhas pernas e voltei na moto e consegui para o guidão é só que como que quebrou a bengala a roda estava assim eu fui pra boto e aí entrei no mato na itaí depois de mim não é o último dia de sertões já chegamos na 7 horas da manhã e você murchando pneu para desatolar a gente está naquela caminhoneta lá só que a outra parte da equipe está com essa turma alugada aqui a gente me achou os pneus vai de uma vez agora e isso vai de uma vez pode meter o pé vai pode ir pode estamos no fim da especial praticamente a chegada do último dia de sertões liga só a equipe toda chegou aqui agora só esperando o gabriel ele achou um melão no meio das areias e já vai lançar o café da manhã o madrô não consegue andar velho na areia aló gabriel acabou de chegar aqui no final da especial aqui e aí e